Conforme a legislação penal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Súmula 209, STJ, compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal.